Fala aí rapaziada, Bocão GFM 100 iniciando mais um videozinho pro canal, galera agora a patinete ficou pronta viu, agora ficou pronta e colocamos no sol aí pra ver qual que vai ser, pensa numa peleja tu é, dá trabalho, fez o caminhão muito rápido, vinda de parabéns, foi tipo uma promessa de vida que fez, trabalhou igual ele nunca trabalhou, fora de horário e tal, então dá um merda pra ele aí, sem que eu nunca pensei em mudar patinete de cor né, dessa vez não é mudando, já trouxe pra cá essa daí só pintar as rodas, é o 113 pra pintar o para-choque da frente, o negócio da gradinha ali, e é isso aí, vou mostrar pra vocês aí como é que ficou, vou mostrar uma negada aí, olha os Chuck Norris aí, tá gravando não, tá barulhando é mentira só segura na câmera olha os Chuck Norris do presidente alegaram aí, olha os homens aí, e a patinete ficou doida? ficou doida não, não vou mostrar ainda não, vou mostrar o mato ali, olha os homens aí, cadê a polícia gordinho? não, não, faz o trem direito aí solta suio agora olha o Luno, solta suio solta suio olha aí veja, deu trabalho, o Chiquinho trabalhou igual eu nunca trabalhou na vida, eu quase perdeu a mulher você vê você conseguiu? você construiu a história de enrolado ou não? se construiu a história de enrolado? não, fritou fritou a feira foi por causa do carnaval né, se não tivesse assistido aqui a segunda e terça-feira Mas tava dois dias adiantado Agora eu vou ter que te... Se você tiver essa bateria nova... Você vai ter que ajudar aí hoje, né? Nas despesas da viagem Gastar mais óleo Vai ter que comer assim, ó Tô apertado Não, você é doido Isso aí vai... Tá tudo acabando Isso aí tá cheio, ó E aí, gordinho, o que você achou da patinete? Hã? Mais bonita que a mulher? O que você prefere? O caminhão leva... Perder a vigiidade ou andar de caminhão? Hã? E a mulher? Você prefere andar de caminhão? Você prefere perder a virgindade? É É? É igual o neném da gata preta Dizer que é muito melhor um caminhão Porque é uma moto É a virgindade... A virgindade deixa pra depois Cê prefere um caminhão que perder a virgindade? É melhor? Hã? E você, ó Eu sou muito mais do que meu Hã? 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 Caralhar o jetão de vocês aí, ó Jetão de vocês com o tetão interior todo preto agora A gente tem na descrição do vídeo Só ganha quem joga, hein? Entreguei o Golfo agora esses dias pra trás E o próximo pode ser você Direto na sua casa Vamos mostrar a patinete pro povo, então? E aí, Chuck Norris, o que você achou da patinete? Que coisa mais linda! Chiquinho, vai lá mostrar o caminhão pro povo no canal? Vou lá, vou mostrar o salto positivo Hã? Você não vai morrer aí agora, aí 6 quilômetros 6 quilômetros? 3 noites sem dormir 3 noites sem dormir Meu Deus 3 noites e 2 banhos Mas o cara te deu o pote? Pelo menos? Não, tá, deu o pote Hã? Não importa nada, trabalho limpo Hã? E aí, o que você achou? Eu sei que tem que ver se não ficou satisfeito Não, achei diferente, gostei Tá bom, eu fiquei mais linda Pra te agradar não é fácil Tá aí, galera Patinete no azul na câmera, não apresenta igual pessoalmente Fica diferente, né? Eu vou tentar aproximar aqui pra mostrar pra vocês o glitter dessa tinta Olha aí Olha aí Olha aí a cor dessa tinta Ela é um azul paralisado De longe fica preto De longe fica negão Na sombra Prata Prata tinha seu medo, né? Mas a gente tinha que mudar Muitos vai falar Ah, tinha que ter deixado prata Igual falou no Instagram Mas você vai viver de... Igual o resto da sua vida? Aí Então tá aí o caminhãozão Agora na cor azul Já tá apocando o pretinho Lá de dentro do pneu Ô, gordinho Vem cá, sou Mexeu no caminhão aqui Não tô pegando pretinho Olha lá, Gô, calma Olha o teto Ah Do... Do patinete branco, olha lá, ó Olha lá É mesmo É mesmo Olha aí, gordinho Olha lá o pneu lá, gordinho Ué, mas tava pra baixo Então não tem que pegar lá agora Vai ter que passar e tocar não, velho Olha o patinete Hã? Teto branco Olha aí o patinete, galera Igualzinho Pintar o teto branco, ó Hã? Olha o patinete, ó Olha aí, galera Fazer o gordinho, retocar Aproveitamos Já damos um bainzinho de tinta Nos lugarzinho que tinha mexido Tá descascado Inclusive, me dá aquela pecinha Ela caiu o riquedinho Na porta ali, cadê? Tá ali Pega ela, joga ela aqui, ó Pintamos a tampa da geladeira Barrinha aí, quem colocou ela ali? Tem que marcar Hã? Tem que marcar Olha aí, bichona, no azulão Vamos encarretar o jetão Pra tá levando ele lá Pô, arroio de silva Que fala E os cinzas aqui, você agradou? Diferente, hein? Ficou bom Nós queríamos Nós tinha pintado de... O cara tinha mandado a data enterrada Nós tinha pintado aqui de brilhante Falei chiquinho Que eu não gosto O cara abriu lá pra nós no domingo O cara abriu no domingo Tá aí, bichão Retoca ela direitinho, ó Gordinho Vamos tá aí Vamos filmar pra vocês encarretando O jetão Chama Sem barulho? Ah, suspensão E aí, galera Começar a modernagem Você vai parar aí não, né Chuck Norris? Parou Tinha que ser da minha turma, só Você mata Vai me encarretar, galera Olha os caras Olha o povo Chama Olha os homens Se você emagrecesse do tanto que você fazia aí Você tá magrinho, doido Mostra aí o que você é parando a teta O que você é parando a teta? Aperta pra ver se sai leite Aperta a teta, vê se tem caroço, gente Tu tenta sai Tu tenta sai? Chama na bicicleta Bota, Chuck Norris Eita bitola doida, eu te disse Bom, então galerinha Finalizar o videozinho do canal, Chuck Norris aí, ó Onde você é, Chuck Norris? 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 Tem um amigo nosso que vai aparecer no próximo video Tô esperando nós na estrada Chama Põe Onde você é, Chuck Norris? 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 Só que esse carro aí que você tá vindo pra afrontar o povo lá em cima? É Pode ir pra lá? Olha o teto dele aí agora, pra você ver Pode ir pra lá, por favor Olha lá o teto dele, ó Pode, peraí, pode ir pra lá Porque você vai pegar? É Isso aí então, mano Bora ajeitar pra finalizar com o bambu vai gemer Tãozeira tá ibocando Falou, turmada Agradecer a cada um então que participou dos vídeos atrás aí Mais uma vez, muito feliz Tem que também dar um trabalhinho, tem hora que a gente dá uma desanimada Tem que dar um metro pro Chiquinho, porque Eu nunca vi um cara pintar um caminhão tão bem pintado E eu não tô reconhecendo esse carro Hã? Meu particular, eu queria ele falar Tô estranho Tô doido, tô doido Eu acho que tem que mudar, galera Você não vai vestir só uma roupa o resto da vida Mas vai ter uma que você gosta Então vamos pintar o baú Não Não Mas vai ter uma roupa que você gosta mais que as outras, né? Você vai deixar ela guardada Ah, então Aí de vez em quando você anda com uma roupa de terno Vez em quando você volta pra cá É, depois... Agora tem documento de fantasia Depois não vai voltar pra prata Mas a gente vai botar ele roxo, verde, rosa, lilás É isso mesmo? Vamos embora, vamos embora Ficou doido Ficou doido É isso aí Chiquinho Estúdio Car Deixa uma roupa dele aí Pra o pessoal precisar fazer esse lançamento pra pintar seu carro Não tem boca Já vou ser sincero Algumas pessoas achassem que tu batesse a cabeça Mas é isso aí Ficou doido Loco Louco todo Tem um indivíduo recortado? Hã? É É É isso aí Hã? Caleção Hã? E agora? Gostasse? Gostasse Esse caminhão tá bebendo mais que a dó de rão Então é doido Olha 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 É isso aí então turma Participação que cada um participou do videozinho Bora bota a pegada Até o próximo vídeo Vai vim mais Agora mesmo o cara vai parar de botar seu caminhão ali Vai dar na que estava Olha os Chuck Norris aí Hã? Chegou no vídeo hein cara É isso aí então turma Até o próximo vídeo Parque papai céu eu posso conversar a cada um Deixe seu comentário Que que cê achou E é isso aí Acho que uma vez quando tem que mudar Hã? Hã? Perfeito Perfeito É Tchau Tchau Tchau